E dizia-lhes uma parábola, pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Versículo 39 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Estamos nos 40 mandamentos do Senhor Jesus para você, que infelizmente está tentando guiar alguém quando você não tem sido possível, você não tem guiado a si mesmo porque você está cego espiritualmente. Espero que o mandamento de hoje ajude a você que infelizmente está cego, está sem direção. Você não tem um exemplo de vida, de fé, de caráter para dar à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus familiares ou conhecidos. Ou até mesmo aos seus inimigos. Porque o Senhor Jesus deixa claro que aquele que tem os seus olhos espirituais abertos deve guiar não apenas aos amigos, familiares, mas também aos inimigos, sendo um exemplo de superação, de fé e de realização. Veja o versículo seguinte, versículo 40. O discípulo não é superior seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Quer dizer, o cego Jesus fez uma pergunta, dizendo, pode um cego guiar outro cego? Ele deixa isso claro. Isso não é possível porque ambos cairão na cova. Quando você não pratica, não vive a fé, quando você não pratica o perdão, a justiça, a misericórdia, como então poderá você ensinar ou instruir alguém? Para você ser um mestre, quer dizer, para você instruir, ajudar, ensinar, você primeiro tem que praticar. Foi isso que ele disse no versículo 40. E no versículo 41, ele deixa bem claro. Olha, se você tem uma estaca, um argueiro no seu olho, remova-o, para então você poder tirar do olho do teu irmão esse cisco. Se você tem um problema, resolva o seu problema, para que você possa testemunhar para este irmão, para esta pessoa, para o próximo, a sua superação. É como, por exemplo, o viciado, chegar para outro viciado e falar, ó, Jesus te liberta do vício. E você ainda não superou o vício, você não está liberto do vício. É como você falar para uma pessoa que está passando fome, olha, Jesus prospera, mas você está passando necessidade. É como a pessoa dizer assim, olha, Jesus batiza com o Espírito Santo. E você ainda não foi batizado. A gente só pode dar o que a gente tem. Então, ao invés de você tentar ajudar alguém com palavras, que você entenda que a sua ajuda será melhor com o testemunho, com a sua própria vida. Momentos difíceis, problemas, decepções, todos nós sofremos. Mas cabe você não se acomodar com a sua situação. Se você está cego, não está vendo algo que Deus prometeu, não desanime, não duvide, não murmure, não culpe a Deus, não saia da igreja. Mas viva a fé, vá para o altar, faça o seu sacrifício, para que então você possa ver e amanhã você possa guiar outros cegos ao mesmo altar. Ele diz mais no versículo 42, ele conclui dizendo, ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, e não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro ou cisco que está no olho de teu irmão. Então, para que você possa ajudar alguém, você tem que se ajudar. E para você se ajudar, você tem que ser humilde e reconhecer o seu real estado, confessar o seu pecado, abandonar, viver a fé, sacrificar voluntariamente, obedecer as instruções sagradas que são as melhores. A instrução clara, que para a gente poder ajudar, nós temos que nos ajudar. Então, ajude-se, amigo, amiga. Viva a fé, porque vivendo a fé você vai ver o que você ainda não viu e vai poder ajudar a quem você ainda não pôde ajudar ou ajudar. Até amanhã!